Fala galera, tranquilidade grande aqui mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Do Lixo ao Luxo. Nós vamos fazer a primeira parte do Traição aí da Doucassina. Nós vamos fazer os colecionáveis. E o primeiro de todos que a gente vai fazer é a coleta das cartas. Então se você não fez, fica ligado aí que você vai aprender isso hoje. Quem não sabe, sou o Guarante. Cri esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer notícias sobre os ganhos o mais rápido possível. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se te ajuda de alguma forma, vai embaixo a pedrinha e deixa um like. Se você não gostou, você pode dar o dislike, mas por favor me diz o porquê você tá dando o dislike que ao invés de simplesmente deslikar por deslikar. Se você ainda não é inscrito, faz o favor. Vai lá embaixo rapidinho, se inscreve e para de enrolação. Bora pro vídeo. Nós vamos pegar o nosso helicóptero. Então o que a gente vai fazer é ir de ponta a ponta, começando lá de Palha Tobey e vindo até o aeroporto de Los Santos pra fazer essa coleta. Eu vou deixar a ordem aqui embaixo e vocês podem acompanhar. Eu indico a vocês pra deixarem sempre um bloco de notas ou então a nota num papel quais que você pegou. Então ao invés de você sair coletando totalmente, que nem maluco, você coloca lá, número 1, coletei. Número 2, coletei. Eu vou deixar também a numeração do lado, vocês podem ver. E se tiver alguma coisa errada, vocês vão notar. Então é aquilo, sempre anota e compara com o que vai aparecer aqui na tela. Beleza? Então bora lá, partiu pra primeira carta. Então beleza, a nossa primeira carta ela tá bem aqui, bem aqui. Então nós vamos até ali embaixo pegar a carta. Então a nossa primeira carta ela tá bem aqui, ó. É meio difícil de ver por causa do sol, mas tá vendo ali brilhando? Essa é a nossa primeira carta. Se você tiver dúvida, é só você ver aqui, ó. Desceu a primeira parte quebrada na direção dessa ilha com uma árvore em cima. Só você vir, coletou. Mais uma vez, você ganha a RP e ganha 100 fichas. E esse número de fichas ele vai aumentando gradativamente de acordo com a quantidade de cartas que você pega. Então agora vamos pra segunda carta. Então beleza, a nossa segunda carta ela tá aqui dentro. Bem aqui. Literalmente aqui dentro. Então o que nós faremos é só, mais uma vez, lá dentro. E a gente procura pela carta. Ela tá aqui na janelinha, ó. Tá vendo esse negócio brilhando? Na segunda carta. Então aqui estamos no local da nossa terceira carta. Tá vendo ali? Bem no caixa eletrônico. Aqui no caixa eletrônico nós temos a nossa terceira carta. A localização dela é bem aqui. Próximo ao barbeiro em Paleto V. A próxima localização é bem aqui. Aqui dentro dessa Lua Santos Customs você tem mais uma carta. Aí você só tem que entrar aqui pela porta da esquerda. E bem aqui. Em cima da mesa tem a nossa quarta carta. Então a nossa quinta carta ela tá bem aqui. Nessa localização aqui você tem algumas mesas de piquenique. É só você procurar em uma delas tem a carta. Vendo aqui. Nossa carta bem ali. Então a nossa próxima carta ela tá bem aqui. No acampamento que fica bem nesse ponto do Monte Gordo. É só você procurar onde tem essa fogueira aqui. É só você aproximar da fogueira que a nossa próxima carta tá bem do lado dela. Então a nossa próxima localização é dentro dessa lojinha de conveniência em Grip City. É só você entrar na lojinha, guarda a arma, você não quer brigar com ninguém aqui. Beleza, pode olhar pra mim. Não tem problema. É só vir aqui na sala de gerência. E nós temos mais uma carta. Então agora nossa próxima carta ela tá aqui bem no McKinsey Field. Grip City de novo. É só vir até aqui na mesinha. Bem aqui nessa mesinha. Bora ver ele piscando. Mais uma carta. Então a nossa próxima carta ela tá aqui literalmente nesse ponto. Aqui em Cape Calford. É só você vir até essa casa. Bem na janela dela tem mais uma carta pra gente. E a nossa próxima carta ela tá bem aqui. Em Joshua alguma coisa que eu esqueci o nome desse lugar. Em cima dessa mesinha de bar aqui. Só você olhar. Você vê a placa. O bolão da Big. Na segunda mesinha da direita. Então a nossa próxima carta ela tá bem aqui. Nesse local aqui tem uma mesa de ping pong. A gente vai pegar a carta aqui. Norte do Mar de Alamo. Num dos piers. É o pier da esquerda. Não se confunda com esse pier aqui da direita. É esse daqui onde a gente tá. Então a mesa de ping pong bem aqui. Mais uma carta coletada. Próxima carta agora ela fica no Random Canyon. Bem nessa localização aqui. A esquerda do Mar de Alamo. É só a gente vir até onde tem essa placa. E nossa carta tá bem aqui. Legal que se você não tiver uma sniper. Você pode coletar um. Tem algum vizinho fazendo barulho pra caramba aqui. Mas problema. Eu vou continuar gravando assim mesmo. Aqui em Step City. Bem no meio dela. Bem aqui. A gente tem esse palco. E é só a gente subir no palco. Que ali onde tá o The Lost MC. Tem uma caixa de som. Do lado dessa caixa de som. Tem a nossa próxima carta. Então a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Nessa localização. Ao sul do Mar de Alamo. É só a gente vir aqui. Colar essa cerca. E atrás desse tratorzinho. Tem mais uma das nossas cartas. Então a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Mais uma vez. Ao sul do Mar de Alamo. Dentro da estação de bombeiros. De Serichores. Então é só a gente vir aqui dentro. Nessa mesinha à esquerda. A gente tem mais uma carta. Ah, problema. Os caras tão cortando o grama aqui. Do lado da minha casa. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum não. Bem nessa localização. Na frente da U2. A gente tem essas três máquinas de lavar. Na máquina da direita. A gente tem nossa próxima carta. A nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. No deserto de Grã-Cenorra. Bem nessa localização aqui. Nós temos essa casa. E subindo aqui. Bem na esquerda dele. Nós temos a carta. Esperando pela gente. Então a nossa próxima carta. Ela tá bem. Aqui. Nesse bar. É só a gente entrar. licença, licença, licença. E bem em cima da mesa. Tem a nossa próxima carta. A nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Na Rebel Radio. Onde tá o L. Bem aqui. É só ver. Coletar. Próxima carta. E a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Nessa casa. Na Joshua Row. É só a gente vir aqui. Pular a cerca. E nessa mesinha vermelha. Tem mais uma carta. Então a nossa próxima carta. Ela tá aqui. Em Great Chapel Hall. Bem nessa casa. É só a gente vir mais uma vez. Entrar pela casa. E bem aqui. Na direitinha. Tem a nossa carta brilhando. E a nossa vigésima segunda carta. Ela tá bem aqui. Dentro dessa loja. De roupa. É só a gente entrar. Vir aqui atrás. No estoque. Nossa carta tá bem aqui. Então a nossa próxima carta. Ela fica bem aqui. Nessa guarita. Do Forte Zancudo. Enfim. A cartinha tá aqui. Então. A nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Aqui no Schumacher Plaza. Bem nesse lugar aqui. Só a gente vir. Embaixo dessa G Postal. Hardware. Tem a nossa carta aqui. Próxima do lixo. Então. A nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Nessa loja. 24x7. Guarda arma. Porque a gente não quer chamar a polícia. Só vir aqui. Em cima do cofre. Tem a nossa próxima carta. A nossa próxima carta. Fica aqui. Em Richmond. Nesse posto. LTD. Então vamos mais uma vez. Esconder a nossa arma. Porque a gente não quer chamar a polícia. E lá nos fundos. A gente tem. Outra carta. Em cima do cofre. Outra vez. Então a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui no observatório. Bem aqui. Se você vir à direita do observatório. Nesses banheiros aqui. Vocês vão achar mais uma carta aqui. Próxima espécie. Então. Não sei se você se lembra. Quando a gente tava fazendo a coleta da pessoa lá. Do cara pra malde. Eu falei desse celeiro. Aqui em La Fuente Blanca. Então. A nossa próxima carta. Em La Fuente Blanca. Bem nesse ponto aqui. Do lado desse celeiro grande. Nós temos dois celeiros pequenos. E é só você vir aqui. Em cima da mesinha vermelha. Tem. Outra carta. E a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Nessa Ammonation. Da Tatavia Smalton. Basicamente é um lugar que ninguém vem. Que ninguém sabe que existe. Mas existe. Na direitinha. Aqui o cara que vai atender a gente. Bem aqui na direita. Tem uma carta próxima. Essa balinha pequena. E. Mais um level. A nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Na loja de bebidas do Rock. Bem essa lojinha aqui. Então vamos entrar mais uma vez lá. Aqui nos fundos. Na esquerda. Tem a nossa carta. Bem do lado da Coca-Cola. E a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Próximo ao cassino. No posto LTD. Bem aqui. Então vamos guardar a nossa arma mais uma vez. E vamos lá para os fundos da loja. E bem aqui próxima cafeteira. Tem a nossa próxima carta. E a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Também próxima ao cassino. Em Hallwick. Bem nessa loja de carros. A Auto Exotic. Só pra você seguir. Na direita. Tem mais uma mesa vermelha. Coletar a carta que tem lá. Então a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. No centro de Vinewood. Nesse banco. Aqui. Do lado do cinema. E do estúdio de tatuagem. Só você lembrar desses dois. Que fica fácil. Então só entrar no banco. Vem aqui pra direita. Na última mesa lá. Nós temos a nossa carta. E a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Nesse hotel. Só a gente entrar aqui. Porque vão ter algumas poltronas. Na esquerda. E na penúltima poltrona esquerda. Nós temos. A nossa carta. Esperando pela gente. A nossa próxima carta. Ela tá em Union Drive. Na Vinewood Hills. É um lugar um pouco complicado. De você parar de helicóptero. Então toma cuidado. Quando eu descer aqui. Bem nessa casa amarela. Eu vou parar no mapa. E vou deixar um bom tempinho. Pra você dar uma olhada. E entender onde é. Porque esse lugar. É bem confuso. Então. Seguia por essa curva aqui. E você vem pra direita. Porque. Enfim. É bem fácil você se perder aqui. Casa amarela. Lá nos fundos. Tem. Uma mesa de ping pong. E na parte. Esquerda dela. Nós temos a nossa. Próxima carta. Então. Nossa próxima carta. Ela tá aqui. Em Steelway. Bem próximo ao campo de golfe. Só você lembrar. Desses dois. Laguinhos aqui. No meio delas. Tem essa casa. No meio desses dois laguinhos. Tem essa casa. E. A nossa próxima carta. Tá bem. Aqui. Então. Ela é um pouco complicada. Na verdade. Ela é fácil. Só que ela tá escondida. Tipo. Você chega aqui. Você vai rodar pela casa. Você não vai ver nada. Então. Vem pela frente da casa. Pelo portão. E vai ter essa porta aqui. De madeira. Da garagem. É só você entrar. Que ela vai abrir. E dentro dela. Tem a nossa próxima carta. E. Do outro lado. Do campo de golfe. Nós temos. Bem. Aqui. Uma mesa bem pequena. De xadrez. E algum ser. Muito inteligente. Colocou uma carta. De baralho. Em cima. De uma das peças. E a nossa próxima carta. Ela tá. Exatamente. Aqui. Embaixo do campo de golfe. Bem aqui dentro. Na piscina de Delpero. Bolivar. Bem aqui. Próximo a essas caixas de cerveja. Na última parte da prateleira. E a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Nesse murinho aqui. Em Richard's Majesty. Então só você vir do lado desse trailer branco aqui. Grande. Tem uma carta. E aqui no pier de Delpero. Bem aqui. Nós temos a nossa próxima carta. Nós temos essa lojinha. E essa lojinha aqui. Bem nela nós temos aqui outra carta. E aqui em Vespucci. Bem nessa barbearia aqui. Nós temos a nossa próxima carta. Só a gente entrar na barbearia. Aqui na direita. Nós temos uma mesinha. E nessa mesinha. Nós temos a nossa carta. E aqui na praia de Vespucci. A gente tem essa academia bem aqui. E na academia. Nessa cadeira bem aqui logo na frente. Dá pra ver ali. Nós já temos mais uma carta. Pegamos mais uma carta. E a nossa próxima carta. Ela tá bem aqui em cima da estação de Porto de Alessal. E é só subir. Vendo aqui. É só você procurar por um dos bancos. E. Tá bem aqui. Então. A nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Nessa lojinha de roupas. Na Ponsambis. É só você vir até aqui. Nos provadores. E. Na mesinha de café. A gente tem mais uma carta. Então. A nossa próxima carta. Ela tá bem aqui. Em Peeb Box Hill. No prédio da FIB. É só a gente procurar nos bancos. Aqueles bancos de pedra ali. Em um deles. A gente tem a nossa carta. Aqui no banco da esquerda. Nossa carta tá bem aqui. Então. Agora a nossa carta. Ela tá bem aqui. Nossa carta agora. Ela tá bem aqui. Dentro da Monation de Peeb Box Hill. É só a gente entrar na loja. E aqui na direita. Na terceira mesa. À direita. Nós temos a nossa próxima carta. E a nossa próxima carta. Ela tá aqui dentro do Vanilla Unicorn. Só você vir aqui dentro. Aqui na esquerda. Nós temos uma carta. Bem aqui. Então. A nossa próxima carta. Ela tá aqui em Davis. Bem nessa casa bem grande. Que é o departamento de bombeiros de Davis. Só a gente vir aqui. E. Bem na direita. Tem uma outra carta aqui pra gente. E a nossa próxima carta. Tá aqui dentro. Da loja de tatuagem. De El Burro. Só entrar aí. Aqui na esquerda. Nós temos a nossa carta. E aqui em La Mesa. Nós temos. Esse ônibus quebrado. Nesse ônibus quebrado. Nós temos a nossa próxima carta. Esqueci de mostrar o mapa. Bem aqui. Exatamente aqui. Em La Mesa. Só vir aqui nesse ônibus. Na esquerdinha. Tem a nossa carta. Então. A nossa próxima carta. Ela tá aqui. Dentro da Amunition. De Cypress Flat. Bem aqui. E bem aqui. Em cima daquela mesa ali. Abaixo do quadro. Nós temos mais uma carta. Esperando pela gente. Nossa. Quinquagésima segunda carta. Ela tá bem aqui. Numa guareta. Que tem no estacionamento. Da Maze Bank Arena. Então é só a gente vir aqui. Nessa guareta aqui. Bem na nossa esquerda. Tem uma carta. Aqui em cima. Faltam duas. Faltam duas. Estamos quase lá. Quase lá. Fé. Então beleza. A nossa penúltima carta. Tá bem aqui. No aeroporto de Los Santos. Como vocês podem ver aqui. Bem no meio do aeroporto de Los Santos. Aqui à esquerda. Nós temos um banco. E esse banco tem. A nossa penúltima carta. E finalmente. A nossa última carta. Graças ao bom Deus. Está bem aqui. Numa mesa que tem. Dentro do terminal da Jet Sand. Então é só a gente vir aqui. Parar aqui na frente mesmo. Terminal da Jet Sand. Tem aquela mesa. Bem ali depois das catracas. Já dá pra ver. A nossa última carta. Deus não acredito. Finalmente. Acabou. Como vocês podem ver ali embaixo. Nós desbloqueamos o traje do peixe grande. Conseguimos um total de. Sei lá. Muitas figas. Agora uma coisa que você precisa fazer. É ver no seu apartamento. Mandar trocar de roupa. E procurar pelo peixe grande. Agora nós temos a roupa. Para poder fazer o roubo ao cassino. Então é aquilo. A gente não precisa nunca mais. Procurar o traje de saída. Para fazer o golpe do cassino. Quem já tem a roupa do peixe grande. Cara. Então é isso. Não tem muito o que falar. Basicamente a gente recebe. 66.650 fichas no cassino. Se você tiver uma penthouse. Você consegue usar um deck exclusivo lá. Além disso. Você desbloqueia uma decoração nova. Para a sua penthouse. Mas ela tem que ser a mais cara de todas. E você também ganha um bônus. No Red Dead Redemption. Poncho de cartas. E a melhor parte de tudo. É que além do RP. E das fichas. Nós também recebemos esse traje. E a gente vai utilizar esse traje. Todas as vezes que fizer. O modo trapaça. Do Robocassino. Então é isso. Se você gostou. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos. Que ainda não sabem. Não concluíram a colheita das cartas. Mais uma vez. Enquanto você está fazendo a colheita de cartas. Faz uma lista do lado. Segue essa lista. Para você não se perder. Porque geralmente. Quando você chega. Entre a vigésima. E a trigésima carta. Aquele meio ali. Fica embolado. Depois para você se achar. Você vai perder. Muito, muito tempo com isso. Então. Toma cuidado com isso. Mas é isso. Valeu. Falou. Novã. Tchau. 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 E aí Tchau.